Eles têm que conversar com o povo, que a gente está conseguindo fazer algumas pontes e agora com pontos progressistas, porque é onde tem diálogo, né, obviamente, e é onde a gente realmente consegue dialogar, consegue conversar. Basicamente é isso. E as pessoas precisam começar a ter uma maturidade um pouco maior a respeito disso, que não é simplesmente vestir uma camisa de futebol e dizer que odeia o coleguinha. Não pode ser visto desse jeito, é uma indústria, tem um potencial de crescimento absurdo, mas por causa dessas percepções, muita gente perde contratos, são atacados, sofrem crimes, não tem cabimento isso. Eles estão trabalhando pela gente, óbvio que eles têm que conversar com a gente. Exatamente. Eu mostrei na tela algumas matérias que a gente fez sobre o Casinha Games, o Jornal Globo cobriu, revista Fórum, aquele portal Metrópolis também de Brasília e foi um absurdo esse projeto. Chegou a ser previsto quase 5 milhões, com um estúdio que era fora do estado onde iam ser construídas as casinhas, enfim, a lambança tradicional da política. Foi uma loucura. Eu acho que é uma loucura. Obrigado.